Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala é o Salva Terra e chega de Pokémon GO e vamos para mais uma aula de Android. Bom, primeiramente eu queria deixar uma dica para vocês, que é o site developer.android.com. Bom, nele a gente consegue dar um search aqui, fazer uma pesquisa por qualquer classe que a gente queira. Então ontem a gente viu aí os gerenciadores de layout, que eles herdam de view group. Então se a gente vier aqui no search e dá um search pelo view group, ele retorna aí toda a documentação da classe, os métodos, interfaces, o que a gente pode fazer, quais os métodos a gente pode chamar e para que serve cada coisa. Claro que ele está em inglês, mas nada que um Google Tradutor aí não ajude. Bom, então vamos começar a meter a mão na massa. Na aula passada a gente viu os gerenciadores de layout, que servem para organizar os elementos dentro da tela. Mas vocês devem estar me perguntando, poxa, mas quando que eu vou colocar a mão na massa? Quando que eu vou ver um botão, um clique, uma ação na tela? Eu quero fazer alguma coisa prática. Bom, então essa aula a gente vai usar para isso. Aqui a gente tem aquele velho projetinho de sempre, o de teste, com uma activity, que no caso é a nossa tela, em branca, usando o set content view para usar o nosso arquivo de layout. E no nosso arquivo de layout também está em branco. A gente está usando o gerenciador de layout linear, linear layout, que basicamente empilha as views uma embaixo da outra ou uma ao lado da outra, dependendo da orientação. Como a gente já viu, por padrão ela é na horizontal, então a gente tem que definir aqui a orientação vertical, para os nossos componentes ficarem um embaixo do outro. Então basicamente a gente vai fazer um formuláriozinho. Então a gente vai colocar aqui um text view. Quanto que de largura e altura que a gente quer? A gente quer que ocupe a tela inteira ou só o necessário? Ah, vamos usar só o necessário mesmo, não tem por que colocar a tela inteira aí. E aqui a gente pode definir o text. Digite o seu nome. Opa, nome. Pronto. Vale lembrar, pessoal, que o que eu estou fazendo aqui, colocar string hardcoded, ele não é recomendado, tá? Por isso que ele está pintando essa linha para mim. O certo seria definir isso aqui no nosso arquivo de string. Para ele conseguir internacionalizar esse string, caso o nosso aplicativo precise de tradução. Mas não é o nosso caso, a gente vai focar mais mesmo aí no nosso formuláriozinho. Abaixo dele, a gente vai usar um componente novo. Que chama edit text. O que que é o edit text? O edit text, ele é um campo para você digitar texto. Basicamente, ele aceita vários tipos de texto, dependendo do input type dele. E ele aceita vários tipos de texto. Como ele é um edit text, ele vai ficar abaixo. Eu quero que a largura dele seja a tela inteira. E a altura seja só o necessário. Então ele vai, já colocou aqui o campinho para a gente, para a gente digitar o nosso nome. Com a largura da tela inteira, como a gente especificou aqui. E como a gente viu que a gente precisa do ID das views, a gente vai definir, para recuperar ele no Java, a gente vai definir logo aqui embaixo. ID, arroba mais ID, edit, underline text, underline nome. Pronto. Agora a gente tem um edit text aqui para a gente digitar o nosso nome. Esse componente é interessante, porque ele tem vários atributos diferentes. Por exemplo, o input type. O input type, ele filtra o tipo de teclado que abre quando a gente clica no edit text. Então se a gente quiser que o usuário digite uma senha, por exemplo, a gente pode especificar o tipo de teclado que ele quer para mostrar. Se o usuário for digitar somente uma data, um número, um texto, qualquer tipo de coisa, a gente tem várias opções aqui para a gente definir o tipo do teclado. Como a gente vai digitar qualquer coisa, a gente não precisa disso. E logo abaixo a gente vai usar um outro componente, que é o button. Bom, o nome já é bem explicativo aí, né? Não preciso falar muito desse componente aqui, que é o botão. Então a gente também vai definir o ID para ele. Uma dica importante é que geralmente os componentes que não têm ação, eles não precisam de ID. A menos que você vai setar ele depois em alguma coisa, em algum lugar ou para ele fazer alguma ação. Por exemplo, caso eu queira mudar o texto desse TextView e ele vai ser mudado em tempo de execução, aí eu precisaria definir o ID dele para eu recuperar ele no Java e setar o ID dele, o texto dele, via código. Bom, agora a gente já definiu o nosso botão, só que eu não estou gostando muito dele do lado esquerdo aqui. Então eu vou usar um atributo que chama Gravity Center. Para ele conseguir centralizar o nosso botão no meio da tela, tá? Vamos dar uma margem também, para ele não ficar tão... Vou colocar só o margem top aí, para ele ficar melhor. Margem top. Vamos colocar uns 30 dp. Tá ótimo. E aqui a gente vai definir um texto para o botão. Ação. Isso aqui não importa muito o que o botão vai fazer, né? Mas vamos lá. Certo. Como a gente conseguiu ver, fica um componente abaixo do outro, devido à orientação do linear real, que a gente queria na vertical. Se ele fosse na horizontal, ficaria um ao lado do outro. Agora que vem o pulo do gato. Como que a gente faz um clique do botão? Bom, basicamente, existem três formas de fazer um clique do botão. A mais fácil, e a que muita gente usa, que fica bem claro, é definir o atributo clickable. Não, o clickable ele já é. Por default ele é true, tá? Que é para definir se o botão, ele é clicável ou não. O que a gente quer é o onClick. E aqui a gente definiu um nome, que vai ser o método chamado quando você clicar nesse botão. Então eu vou chamar aqui de meu método. Opa, método. Tá. Quando ele clicar nesse botão, esse método vai ser chamado. Mas, olha só, o Android Studio já está dando para a gente um warning aqui. O método, meu método, não existe na MinActivity. Ou ele tem uma assinatura incorreta. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe nenhum método na nossa MinActivity, na nossa controladora do nosso arquivo de layout. Então a gente precisa definir um método para que ele seja chamado quando o clique do botão aconteça. Como que vai ser esse método? Esse detalhe é muito importante. Esse método, obrigatoriamente, tem que ser público. Caso ele seja privado, ele vai dar um erro em tempo de execução. Ele precisa ser void, ou seja, não retornar nada. E ele tem que ter o mesmo nome declarado no arquivo de XML, ou seja, meu método. Então vamos copiar aqui para evitar erro de digitação. Então, meu método. E por obrigação, ele tem que receber um objeto do tipo view, que é a mãe de todas as views do Android. Pronto. Basicamente, essa é a assinatura do método para chamar o clique do botão. Então, o que a gente quer que aconteça quando esse clique seja executado? Tem um objeto no Android que é chamado de Toast, tá? Traduzindo a peda-létrica, ficaria torrado, bem estranho. Mas para que ele serve? Ele serve para exibir mensagens rápidas na tela. Aquelas mensagenzinhas de Wi-Fi indisponível, arquivo excluído, ou coisas do tipo. É uma mensagenzinha bem rápida e ela não tem ação nenhuma, tá? Ela aparece na tela e depois ela some, com o intuito só de avisar ao usuário que alguma coisa aconteceu. Então o método que faz isso é o MakeText. Primeiro, ele precisa de um parâmetro chamado Context. Vocês vão ver muito esse tipo de objeto aqui no Android, tá? O Context, ele é basicamente para o Android saber aonde você está, o que você está usando, qual que é o contexto da sua aplicação, tá? E a classe AppCompactActivity, que é a classe mãe aí das Activities, só que no caso aqui a AppCompact é de compatibilidade para a gente conseguir usar a ActionBar, ela herda indiretamente de Context, tá? Então a gente pode usar o Diz como contexto. Aqui um texto que a gente vai definir para ser mostrado na tela. Então a gente vai colocar aqui, ó, ToastTest. Aí depois a duração da mensagem. Ela pode ser definida pelas constantes da própria classe Toast, tá? Então a gente tem aqui o LangShort, que é para um aviso rápido, e o LangLong para um aviso longo. Vamos usar o LangShort mesmo, para um avisinho bem rápido aí. Por último, a gente não pode esquecer de chamar o método show, que é para mostrar na tela mesmo, tá? Bom, nosso método está pronto. Nosso Activities tem um botão, certo? E vamos ver se ele realmente funciona, esse botão aí, se não é firula que eu falei, né? Vou compilar o projeto, está lá, vou estartar aí o emulador, e assim que estiver pronto, eu volto com a aula. Prontinho, pessoal. Nosso projeto já compilou, já está rodando aqui no nosso emulador. E como vocês podem ver, está lá o nosso formuláriozinho, né? Com o Digite Seu Nome, o Edit Text aqui para a gente digitar, caso a gente queira digitar nosso nome aqui certinho. E um botão Escrito Ação. Qual que é o comportamento que a gente espere? Que é a hora que a gente der um clique no botão, chame a ação do método Meu Método, e exiba o Toast aí na nossa tela. Então a gente vai clicar aqui, olha lá, Toast e Test. Ele tem um tempo de duração bem curto, porque foi a gente que definiu esse comportamento, mas basicamente ele já está funcionando do jeito que a gente queria. Esse, todo esse processo, é um método de clique que é utilizado por alguns programadores. Tem várias pessoas que não gostam desse método, porque às vezes deixa a activity suja, com muitos métodos, e o intuito é deixar ele o mais curto possível, tá? Agora eu vou ensinar um outro método de fazer o clique do botão, que muitos programadores usam, e provavelmente ao longo da caminhada de programadores de vocês, vocês vão encontrar vários códigos utilizando desse jeito. Certo. Vamos apagar o meu método aqui, a gente não precisa mais dele, e vamos tirar lá no nosso onClick. Não vai mais usar ele. Vamos voltar na nossa minha activity, e aqui que a gente está setando o nosso layout, certo? Qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Vamos tirar os imports desnecessários. Todo objeto no XML, como o Button, o EditText, ou o TextView, ele existe o seu representante na nossa classe Java também. Então a gente pode declarar um objeto do tipo Button, por exemplo, aqui na nossa classe Java sem problema nenhum. Chamar ele de botão mesmo, tá? Certo. Se a gente não tem método do XML, a gente precisa chamar ele de alguma forma no Android. Como que a gente faz isso? A gente tem que achar a view. Como que a gente acha uma view? A gente já tem o nosso arquivo de layout inteiro, aqui na nossa activity, né? Que ele está colocando o set.view, mas a gente não sabe qual view é qual. Como que a gente pega isso aí e joga para o nosso objeto do tipo botão? Então a gente pode chamar aqui botão, recebe findViewById, e o ID da nossa view, r.id.button. Novamente a nossa classe R em ação. Como vocês podem ver, a gente não buscou mais pelo qualificador layout, que seria a pasta de layout aqui dentro do nosso projeto. A gente buscou pela pasta ID. Essa pasta, ela não é disponível para a gente vê-la aqui. E a gente consegue achar ela na visualização project, mas ela é toda autogerada. Então é o Android Studio que gerencia todos os IDs para a gente. Se a gente conseguir abrir ela na mão, vocês vão ver um monte de x, zero, um monte de número totalmente sem sentido nenhum, que é o Android que gerencia isso aí para a gente. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente já tem o contexto da nossa view, certo? E a gente está falando assim, Android, acha a view para mim que tem o ID, r.id.button. Qual que é o ID da view.button? Se a gente voltar aqui na nossa activity, a gente vai ver que é o nosso botão, que tem esse ID.button. Então a gente consegue puxar o ID dela. Tá, Luiz Fernando, mas por que está dando esse erro bizarro aí? Porque o método findViewById, ele sempre recupera o super objeto, ou seja, o objeto do tipo view, e não o seu objeto filho, que é o tipo button. Então o que a gente tem que fazer? Como bom programador de aula que vocês são, a gente tem que dar aqui o cast para o tipo button. O que ele faz? Ele converte essa view, que seria o super objeto, para uma view do tipo button e joga no nosso objeto. Basicamente isso, pronto. A gente já tem a instância do nosso botão, que já está encontrado pelo arquivo do XML aqui. Tá, mas e agora? Como é que eu faço o clique dessa jossa? Bom, o Android, ele disponibiliza para a gente uma interface de callback. O que é uma interface de callback? Ele é basicamente um listener. Ele fica escutando quando acontece o clique no botão. Como que ele faz isso? Através da interface onClick. Era uma interface, né? Então a gente tem que implementar ela. Opa, não tem vírgula aqui, desfaz. Implement view.onClickListener. E aí o que o Android vai dar o aviso para a gente? Para a gente implementar os métodos obrigatórios. Bom, isso aqui é Java, tá pessoal? Se vocês têm alguma dúvida aí em interface, quest, esse tipo de coisa, acredito que as videoaulas do Sérgio vai ajudar bastante nesse quesito, tá? Bom, então a gente já implementou o nosso método obrigatório da interface do OnClickListener. E o que que ele vai fazer? Ele vai ficar escutando o clique de um botão. Mas que botão e quando ele vai fazer isso? Vocês podem ver que a assinatura do método basicamente é o que a gente criou da outra vez, só que com um nome diferente, OnClick, né? Mas ele meio que automatiza isso daí para a gente. Então como que a gente vai fazer o clique do botão? Basicamente a gente vai chamar o nosso objeto do botão e dar um setOnClickListener, que é o escutador, vamos dizer assim, do clique do botão. Tá. Aqui ele vai pedir uma classe que implementa a interface OnClickListener. Bom, nada mais óbvio, né? É a nossa própria classe. Então como que a gente referencia a nossa classe? O operador diz, ou seja, a gente está dizendo no Android assim, olha Android, quando acontecer um clique nesse botão, quem vai escutar o clique desse botão e tratar a ação é a minha classe MainActivity, ou seja, o diz. Então aqui no OnClick, a gente pode dar o nosso post de simples. Aqui eu já vou ir um pouquinho mais rápido porque vocês já estão acostumados, né? HelloPost. Pronto show. Prontinho. Ele já está prontinho para a gente testar aí o clique baseado no listener do Android. Esse tipo de implementação, ele é muito bom, porque ele deixa a classe mais limpa, ele deixa a classe mais enxuta e mais fácil de identar ou até mesmo dar manutenção. Por quê? Porque caso a gente tenha mais de um botão, olha lá, ele já estartou a nossa activity, vamos dar uma olhada lá. Olha lá, HelloToast, que é o nosso clique aqui da nossa interface de callback. Está funcionando certinho. Ah, Luiz Fernando, mas e se tiver mais de um botão, e aí? O que acontece? Bom, aí a gente faria do mesmo jeito. A gente pegaria aí o botão 2, daria o set onclick listener dele aqui, passaria o diz, só que a gente só teria um método onclick, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar mais um botão, vamos copiar e colar para ficar mais fácil o entendimento. Aqui vai ser o botão 2, e o texto vai ser ação 2. Pronto. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos criar outro objeto aqui na nossa activity, botão 2. Vamos copiar e colar para evitar um espaço aqui, colocar aqui nosso botão 2, recebe o ID de botão 2. Deixa eu só conferir se é esse mesmo ID que eu coloquei, é isso mesmo. E agora a gente não pode esquecer de setar o listener dele, para tratar, para explicar para o Android quem que vai tratar os cliques desse botão. Então é botão 2, recebe findViewById, r.id.botão2. Certinho, opa, disfarça, errei aqui. A gente já tem o findViewById, mas não tem problema. A gente tem que setar o nosso listener, na verdade, né? Então vamos dar o set onclick listener. Diz, legal Luiz Fernando. Beleza, já tem dois botões clicando, mas só tem um método. E agora? Vai ser tudo tratado nesse método? Como que eu vou saber qual o botão, o que eu vou fazer com qual ação? Bom, tem um jeito bem fácil aqui, tá? A gente trata com um variable if. Então a gente tem um objeto view aqui recebido como parâmetro, que é a view que acontece o clique. Como vocês já sabem, o botão, ele estende de view. O botão, ele é uma view. Então a gente consegue pegar a view.getId, por diferente, aliás, por igual. Vamos colocar por igual. r.id.button Ou então, se não ser a view.getId, por igual ou igual ao id do botão 2, a gente trata ele aqui. Viram como é simples? Deixa eu dar uma indentada nisso aqui. Opa, pronto, fica mais fácil de enxergar. O clique no botão 1 vai ser tratado aqui. Por quê? Porque a gente checa se o id da view é igual ao id do botão 1. Se não, se o id da view for igual ao botão 2, ele executa esse bloco de comando. Então a gente pode fazer aqui o nosso toast, velho e bom amigo toast. Clicou no botão 1. Ponto show. Copiar aqui, tirar esse ponto final daqui. E aqui, clicou no botão 2. Então vocês percebem quão rápido é programar desse jeito? É muito mais produtivo, porque a gente consegue tratar tudo no método. Todos os botões que a gente tem na nossa classe. Opa, faltou um pontozinho aqui a mais. Vamos tirar ele. E a gente consegue dar uma manutenção de um jeito muito mais fácil e rápido, porque ele fica tudo centralizado em um único método. É claro que a gente pode fazer de diversas outras maneiras, só que essas duas, elas são as mais utilizadas pelos programadores Android de hoje em dia. A gente já consegue ver aqui o nosso emulador. Opa. Ação. Clicou no botão 1. E ação. Clicou no botão 2. Entenderam como é? É bem simples tratar aí os cliques de botão. Bom, pessoal, acho que essa aula já está bem extensa. Vou deixar aí o nosso text view para a gente exibir a mensagem dele para a próxima aula. E a gente já vai entrar em alguns assuntos um pouco mais avançados. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Qualquer sugestão também. E até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.